Meus amigos, acho que o fato mais importante da semana foi a entrevista do ex-ministro José Diceu, dizendo de como foram as conversas de Cuxi com o candidato a ministro do STF, o Fux. Evidentemente que há um grande grau de ressentimento na fala de José Diceu, porque todos fomos testemunhas de como o ministro se portou no julgamento do Mensalão. Foi irrepreensível, fez votos memoráveis, tanto do ponto de vista técnico-jurídico, como do ponto de vista da sensibilidade institucional em relação ao momento histórico. Então podemos dizer que os fatos falam em favor do ministro Fux. E também podemos dizer que os fatos falam em desfavor do Zé Diceu. A palavra dele vale menos, ou vale nada. Mas é interessante a gente ver como é o processo de escolha dos dirigentes por parte do PT. Eles não querem escolher os melhores. Eles não querem escolher os mais aptos. Eles querem escolher aqueles que são militantes. A grande queixa do Zé Diceu contra o ministro Fux é que ele não foi militante. E o que é militante para eles? Que cumpre as ordens dos dirigentes partidários. Obviamente que o Zé Diceu não podia ter a sua ordem cumprida pelo ministro Fux, porque isso denegriria a biografia dele e o próprio saber jurídico que ele carrega e é tão homenageado por causa disso. Tem um outro ministro da Lagoa, também imposto pelo Zé Diceu, que foi pelo caminho oposto. E bem sabemos o opróbrio que ele vive nos meios jurídicos. Mas, meus amigos, a gente está agora nessa situação. E não só para cargos de autocultura, como de ministro do STF, mas para tudo nesse país agora é preciso ter a carteirinha do partido. Ou se não a tem, ter quem endosse o nome. Já vivemos um período, que me parece, muito próximo do totalitarismo. Muito parecido com o que foi da Alemanha no período que medeou, 1933, 1938. Depois a coisa foi pior. Quando todos os cargos de magistratura do país, não apenas no plano jurídico, passam a depender do certificado político da carteirinha, a coisa fica muito complicada. Nós temos a perfeita confusão entre partido e Estado. Isso, para mim, é o preâmbulo do totalitarismo. Nós estamos vivendo um momento de extremo perigo.